As inscrições para o concurso do IBGE se encerram nesta sexta-feira às 16 horas. Para o Piauí, o órgão está disponibilizando mais de 3 mil vagas temporárias, 74 delas para o município de Picos. Os aprovados vão trabalhar no Censo Demográfico 2022. O Censo Demográfico, que aconteceria no ano de 2020, por conta da pandemia, nós tivemos que adiá-lo por duas vezes, 2021, e agora em 2022 a gente vai realizar o nosso Censo Demográfico. Para fazer o Censo Demográfico, o IBGE vai contratar aqui no Piauí mais de 3 mil pessoas para os cargos de recenseadores, agentes censitários-supervisor e agentes censitários-municipal. Para Picos estão sendo ofertadas uma vaga para agentes censitários-municipal, oito vagas para agentes censitários-supervisor e 65 vagas para recenseadores. A remuneração é de R$ 1.700 para agentes censitários-supervisor e R$ 2.100 para agentes censitários-municipal. Já os recenseadores têm renda variável, conforme a produção. O recenseador vai poder organizar o seu horário de trabalho. Ele vai lá no site da própria banca da FGV, tem o simulador de remuneração, que você pode entrar lá e você pode escolher de 20 horas semanais a 50 horas semanais. E você faz uma estimativa. Se você trabalha pela manhã ou pela noite e quer exercer o cargo de recenseador em outro turno, contrário ao seu trabalho, você pode escolher lá, por exemplo, se você escolheu 20 horas semanais, você vai receber um salário. E, claro, se você escolheu 50 horas semanais e se você trabalhar 50 horas semanais, você vai receber outro salário. Então, é completamente por produtividade. Quanto mais o recenseador trabalhar, mais ele receberá. As provas serão aplicadas no dia 10 de abril. O resultado do seletivo será divulgado no dia 20 de maio. Os aprovados devem começar a trabalhar no censo demográfico no início do segundo semestre deste ano. O IBGE vai percorrer todas as casas, todos os domicílios. Nós vamos visitar mais de 5.500 cidades aqui no nosso Brasil. E também a gente vai percorrer mais de 71 milhões de domicílios. Então, todos vão ser recenseados, vai ser uma mega operação de norte a sul, de leste a oeste do Brasil. Todas as pessoas vão ser encontradas, vão ser entrevistadas. E a gente vai fazer essa mega operação, esse mega trabalho que é o Censo Demográfico.